Pra cima, velho, já puxamos aqui o contra o Rishan, caraca, o Rishan é diferente, hein, believe in myself, ô louco, irmão, calmou, meu mano, meu mano gringo, hi, how are you doing, bro, USA, vamos nessa, né, joga aqui, já joga ele no estado areado, tá ligado, que o pai como, haha, ai, ai, mano, esse cara aqui, quem diria que perder, é, eu consegui dar 75 de jane, mas perdi a luta, quem diria que perder seria divertido, ô, na moral, da hora, o Lincoln, eu tô gostando, velho, de jogar o Waven, mano, Sério mesmo, rapaziada, eu tô curtindo muito, velho, eu tava pensando assim, né, pra quem não sabe, a gente bateu 7 mil inscritos, qual raça você indica? Eu indico Iope, Eneripsa e... qual que é? Kra, pra quem começa, tá ligado, as outras classes elas são um pouco mais complicadas de jogar, sendo bem sincero, tá ligado, pra vocês aí, é, mas assim, quais classes eu indicaria pra vocês de um modo geral, tá ligado? É essas, né, de um modo geral, é essas aí que eu expliquei, tá ligado? Ô, vou jogar o Noturiano ali na trap dele, tá ligado? Ele vai morrer na hora, mas, tipo, vai valer a pena, tá ligado? Porque, querendo ou não... Aí, tamo com dois ali, eu não quero que ele fique combando eu, tá ligado? Ele tá vindo em cima já, lá, ó, toma, já foi empurrado, tá ligado? Ixi, a gente vem nesse esquema, né, ele acha que é pá, ele acha que é o pasão do bagulho doido, né? Alguma dica pra usar melhores armadilhas de run de uma forma melhor? Eu recomendo você colocar várias, né, por exemplo, ó, o que esse cara acabou de fazer, tá ligado? Ele jogou várias armadilhas. Normalmente a rapaziada, tipo, joga uma ou outra e, tipo, não pega a vibe, né, da classe. Ó, dá pra você desenhar também. Como você descuda os heróis, 100% de danos se tiver areado. Eu vou jogar ali, ó. Mesmo que ela tome 20 de danos, vale a pena, tá ligado? Na minha opinião. É, na minha perspectiva, tá ligado? Sabe, mano, quando vai ter remake do nosso Dolf, tô jogando a monoconta, tô imaginando um Dolf com esse gráfico de mapa. Eu não sei se vai ter esse gráfico de mapa, irmão. Vai ter um gráfico... Vai ser normal, mano. A rapaziada tá criando expectativa que não existe, tá ligado? Vai mudar a engine do jogo e vai deixar o jogo com gráficos mais cartunescos, tá ligado? Mas nada nesse nível Waven, né? Na minha opinião, tá ligado? Não acho que vai gerar algo nesse sentido, tá ligado? Nossa senhora. Pai amassou aqui, hein? Ó, dá aqui Vladzinho como. Vai entrar quente na luta. Vou continuar a jogar. Continuar a jogar. Ô, da hora, velho. Ô, os caras tão amassando muito, velho, no jogo. Na moral, velho. Tá da hora, velho. Mas, tipo assim, não falando que não vai ficar bom, tá ligado, Renato? Mas, é... depende, velho. Porque, tipo assim, o nosso jogo, o Dolf, né? O Dolf 2023 e tal. Ele vai vir numa pegada... Na verdade, 2024, perdão, né, mano? Eu vou fechir os baús, não entendi isso. Porque também fechou os baús, sendo que os baús de Quest não faz sentido pra mim. É, são todos fechícios da sua raça, né? Da raça que você tá jogando, tá ligado? No caso. Bom, eu não entendi muito bem aqui o que ele fez, tá ligado? Não sei se ele achou que seria uma grande estratégia, tá ligado? Desenvolvida por ele, mas... Eu vou comprar um... Opa! Era o laboratório que eu queria, velho. Era o laboratório que eu queria. Era exatamente esse, tá ligado? 2024, cara. 2024 é o Dolf's Unit, beleza? Só pra deixar claro pra vocês aí que 2024 a gente tem o Dolf's Unit, tá ligado? E, pô, vai ser zica, cara. O Unit vai ser da hora, mano. Eu espero realmente que traga um hype parecido com o Waven. Acho difícil. Eu até diria impossível, porque o Waven, ele tá trabalhando com o Hotel Games. A gente tá tendo, tipo, tá ligado? Uma vibe meio difícil de trazer um hype nesse nível, tá ligado? Pro jogo, sendo bem sincero. Eu pisei de propósito, tá, rapaziada? Na trap, pra ele acabar não acumulando muitas traps, né? Mas esse cara aqui... Sendo bem sincero, esse cara aqui, ele não vai... Ele não tá na minha levada, tá ligado? Ele não tá vindo na mesma levada que eu. Então, tá difícil. Tá ligado pra ele? Eu vou jogar o bagulho do... Opa! Foi mal aí. Seja. Quem pudesse se tornar membro do canal, me ajuda muito também. Você tem dezenas de benefícios, tá ligado, rapaziada? São mais de 70 vídeos exclusivos pra quem é membro. Então, se você pudesse se tornar membro do meu canal, você me ajuda imensamente, tá ligado? Até eu mudei ali. Olha lá, ó. O bichão ali tá... Virou o guarda-costas dele, tá ligado? Tá tomando dano pra ele. As outras aças foram extintas? Não sei te dizer, cara. Eu acredito que alguns, talvez sim, mas não todos. Tá ligado? Não todos. Porque... Né? Eu acho que não seria uma parada... Acho que eles não fariam isso. Sendo bem sincero, eu acho que eles não fariam isso. Tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Ih, ele perdeu o efeito do guarda-costas. Ih... Tá muito saudável pra ele aqui, hein? Já era. GG, rapaziada. Bora pra próxima. Ô, na moral, velho. Eu tô amassando todo mundo. Só peguei aquele cara lá. Aquele cara ganhou de mim, né? Teve um dos primeiros lá. Eles ganharam... Ah, não, velho. Eu peguei esse pirote, velho. Caralho, velho. Peguei um membro meu, velho. Ô, para, irmão. Ô, você tá com o mesmo deck que eu, mano. Ah, criou vergonha nessa tua cara, velho. Pelo amor de Deus. Ô, desiste aí. Na moral, velho. Caraca, olha esse cara. Não, não dá pra botar fé no negócio desse, cara. Ô, o cara tá com... Não, não, não. Não tô botando fé, velho. Na moral, velho. Na moral, o cara usar o mesmo deck que eu é... É sacanagem, né, velho? Não é sacanagem, rapaziada? Que isso. O cara farmando com o meu deck na caruda. Na caruda ainda, né? Pô, que isso, cara. Feio, hein, mano? Feio, hein? Ó, e é o mesmo deck mesmo, tá ligado? Feio, feio demais, cara. Não, mas tá suave. A gente... A gente joga legalzinho aqui. Mano, o cara tá protegendo a bolinha dele, cara. Putz, cara. Caralho, o cara veio com o mesmo deck que eu. Nossa, velho. Tô botando fé. Ah lá, protegendo as bolinhas dele, cara. Eu tô vindo na vibe do laboratório, né? Eu tô botando a bolinha dele, cara. Qual é a melhor raça? Não faço ideia, cara. A melhor raça eu acho que não tem, assim, tá ligado? Ao meu ver. O cara matou minha bolinha, cara. Sobrou um de life, mano, pra bolinha dele. Velho, eu não tô botando fé, cara. Caramba, velho. Famoso laboratório. Caralho, cara. Caralho, o cara... Mano, eu não tô acreditando que eu vou perder minha streak por causa de um cara que veio com o mesmo deck que eu. E tá formando em cima de mim com o meu próprio deck. Não dá pra botar... Porra, que é isso, cara? Ah, mano. Pô, pelo amor de Deus. E pior que eu acho que ele puxou o mesmo tempo que eu só pra... Tá ligado? Quando o cara é assim, o cara é assim, né, velho? Vamos ver aqui. Fala, mano. Ih, não foi, mano. Agora tem que ir, né? Agora foi. Não é o mesmo deck? Próximo eu te mostro. Ih, alá, velho. O cara com as poçãozinhas, tá ligado? Ele vai jogar um bichão muito louco. Aí, ó. Inflinch e ataca os adversários alinhados. O cara jogou em Evangeline, tá ligado? Caraca, que safado, rapaziada. Ó. Comprou um... Negócio. Doctoriano, beleza. Meu amigo, o bagulho tá... Tá ligado o coração? É nesse pique. Luta da galáctica aqui, né? Eita, porra. Acho que eu morri, hein? Olha o cara, velho. Olha esse cara, velho. É, eu acho que eu fui de arrastos, hein, rapaziada. Ou não? Faltou pouco, tá ligado? É, eu acho que se eu tivesse um deckzinho mais pá, eu ganhava, tá ligado? Faltou carta no deck, tá ligado? Pra dar dano. GG, né, mano? O cara clonou meu deck, né, rapaziada? Aí é foda. Ó, até os companheiros, mano. Oh, não, velho. Ó lá, ele só trocou Evangeline, eu acho, né? Que isso, irmão? Vai matar, não? Mata logo, pai. Pode até quantas cartas? Eu acho que pode até 15 cartas, tá ligado? 12, 15 cartas, uma parada assim, velho. Tá ligado? Deixa eu ver se eu perco esse trick. Ai, cara, recomeçar. Ai, cara. Obrigado.